Agora sim, Gui, vamos falar um pouco da parte da trilha sonora, cara. Existem momentos importantes do filme que são pontuados por grandes clássicos do sertanejo, então parece que, quando você olha assim, parece que é uma música que foi feita para aquele momento. Eu queria saber o que veio primeiro, se foi a ideia da cena que você lembrou da música, ou se você analisou a música no primeiro momento e falou, nossa, eu posso fazer uma cena com isso? Ah, muito boa essa pergunta. Por sinal, todas as músicas que são regravações do filme, elas são do repertório de Tãozinho Chororó. O filme é, de certo modo, uma homenagem para a dupla, através da trilha sonora do personagem principal também, que se inspira na dupla, né? E, de certo modo, não. Eu escrevi o filme como se fosse um filme mesmo, sem pensar qual música vai entrar em cada momento. Depois que eu escrevi o filme, junto com o Lucas Lima, que fez a trilha, a gente começou a escolher quais músicas acrescentaram a trilha sonora, em quais momentos. E, desde o começo, era só Tãozinho Chororó. E eu conheço bastante o repertório da dupla, então eu sabia quais músicas se adequariam a qual momento eu estou contando nessa parte do filme. Então, é isso. O roteiro veio primeiro e depois as músicas, a gente foi fazendo diversas seleções até chegar nas que estão no filme hoje. E que essa é a maneira certa. A gente sabe lá fora que o roteiro, um filme só é bom se o roteiro é bom. Assim, o roteiro é a base de qualquer filme. É, a história tem que estar lá. Tem que ter uma história fantástica, a gente tem que saber que o resto vem depois. Na verdade, é, sim. A única música, cena mesmo, que eu escrevi pensando na música foi a Evidências. A cena que toca Evidências, essa foi pensada para ter Evidências de fundo. Mas, fora isso, as outras músicas não. Foi no processo depois de escolha de trilha sonora mesmo. E parabéns pela escolha de Evidências, que é como um hino, não pode ser uma partida. Sim, fantástico. Tem que ser cantada inteira, como um hino nacional. Respeitado em seu peixe ali. É isso mesmo. Acho que a única canção que está no filme inteira mesmo é Evidências. E eu não conhecia muito esse universo itanejo antes de vir pra cá. Não conhecia, eu gostava, mas eu não conhecia profundamente. E estando aqui, levando esse filme, eu me apaixonei. Agora eu estou aí cantando Evidências no chuveiro. É em inglês. Não, em português mesmo. É interessante falar, né? É interessante falar, né?